Olá amigo apostador Alessandro da Loteria Aldeota, sábado 7 de maio, muitos jogos das loterias caixa acumulado, mas eu queria iniciar esse vídeo aqui do nosso canal do YouTube fazendo um agradecimento a você, que é nosso cliente, amigo, apostador, que nos vê aqui no nosso canal do YouTube. Tenho um agradecimento a fazer, que nós recebemos da Caixa Econômica, o ranking de venda de bolões, durante o mês de março, a Loteria Aldeota, o rei do bolão, foi o primeiro lugar em venda de bolões, se destacando em todo o Brasil, entre 13.410 casas lotéricas em todo o Brasil, a Loteria Aldeota, uma casa lotérica credenciada da Caixa Econômica, temos 16 anos de tradição e fomos o primeiro lugar em venda de bolões. Isso tudo só foi possível graças a você, nosso amigo cliente, que acredita no nosso trabalho, confia no nosso trabalho, adquira aqui nossos bolões, faz parte aqui do nosso trabalho aqui, eu e o Lucas aqui gravamos diariamente aqui esse canal do YouTube aqui, com muito gosto, é muito prazeroso para a gente fazer esse trabalho, estudando o jogo das Loterias Caixa, e o melhor de tudo, fazendo a ponte entre a Caixa Econômica e o apostador que gosta do jogo das Loterias Caixa, de fazer esse investimento, aonde nós já pagamos mais de 118 milhões em prêmios. Então é muito bacana isso aí, mostrar para vocês aqui, que é um ranking de vendas Loteria Aldeota, que é o nosso código lotérico, mês de março, está aqui 13.410 casas lotéricas no Brasil, aqui no estado do Ceará são 396 e aqui em Fortaleza são 141. Está aqui nossos parceiros, Aloysio Júnior, Mussão, Antero Neto, Gledson Rosa, Luciana Ribeiro, João Inácio Júnior, somos 20 vezes campeões de venda de bolões em todo o Brasil. Faz 20 meses consecutivos, e aqui na Loteria Aldeota é campeão de venda de bolões em todo o Brasil. Qual a explicação? Nós vendemos um produto diferenciado, nós somos uma casa lotérica especialista em bolões de altas dezenas, o que multiplica as chances do apostador, e nós pagamos prêmio. Nós temos aqui um delivery da sorte, onde entregamos o seu bolão na sua casa, no seu trabalho em domicílio. Realmente nós fazemos um trabalho diferenciado. Temos duas casas lotéricas aqui em Fortaleza, no Ceará, agências físicas para atender o nosso cliente. É uma loteria nossa no Shopping Hill MacNed, que funciona de domingo a domingo. Nós temos esse canal de YouTube aqui, onde nós passamos conteúdo, informações, novidades da Loteria Caixa para todo o Brasil, para todo mundo. Então é muito gratificante esse nosso trabalho. O meu muito obrigado aqui por estar aqui com vocês. Fica com o Lucas nesse vídeo agora. Ele vai falar para vocês uma curiosidade importante e vai falar das outras modalidades do Jogo das Loterias Caixa. Já curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aí para seu amigo que gosta do Jogo das Loterias Caixa. Quarta-feira vai ter novidade do nosso canal aqui, um vídeo bacana que a gente vai falar aí, interessante. Vamos lá. E nós aqui na lateral do Alto Rei do Bolão, temos bolões do Super 7, 1 milhão e 200. Sorteio segunda-feira, Team Mania, 15 milhões e meio. Sorteio hoje, tem Dupla Sena hoje, também temos bolões da Dupla Sena. Temos bolões da Lotofar, sorteio hoje. Temos bolões do Dia de Sorte, da Mega Sena. Também não podemos esquecer da Loteria Mais Milionária, que é o sorteio no dia 28 de maio. Nós temos bolões até a aposta máxima da Mais Milionária. E você, já viu um bilhete da aposta máxima sendo registrado? Bem, aqui no nosso canal nós já gravamos um vídeo mostrando na hora que nós registramos o bilhete da aposta máxima da Mais Milionária. Vou deixar o vídeo no card aqui em cima para você ir conferir. Muitos clientes apostadores estão perguntando sobre a Kine de São João. O que a Altaria do Alto irá fazer? Bem, nós ainda estamos estudando os nossos bolões, mas de antemão, a Kine de São João, como você sabe, você que acompanha aí o nosso canal diariamente, ela iria ser no dia 16 de maio. No entanto, ela foi adiada e o início das suas apostas será no dia 30 de maio. Então, a previsão oficial da caixa não temos ainda, acreditamos que seja de 200 milhões de reais. E eu gostaria de falar outra curiosidade para vocês. Não gravamos um vídeo há pouco tempo atrás falando sobre o ganhador do Powerball, que fez sua aposta em Warren, que é uma cidade dos Estados Unidos, e não foi buscar o seu prêmio e ele poderia perder 1 milhão de dólares. Ele tinha até dia 5 para resgatar o seu prêmio e ele não resgatou. Vou botar parte da manchete aqui e o link da matéria na descrição desse vídeo para você ir lá conferir nos Estados Unidos como é que funciona. Você tem até 1 ano para resgatar o seu prêmio. Se você não resgatar, ele vai para o fundo escolar lá existente nos Estados Unidos. É bem semelhante como acontece aqui no Brasil. Sendo que no Brasil, você tem 90 dias para resgatar o seu prêmio. Se você não resgatar, o prêmio vai para o FIES. Então é isso aí, gente. Você que quer ir atrás do seu milhão, tem várias oportunidades aí para você. O grande destaque, é claro, dessa semana é a Timania com 15 milhões e meio. Nós fizemos aqui na Lutorial Delta mais de 4 mil jogos da Timania para pegar essa bolada. Lembrando, se você mora em Fortaleza, em região metropolitana, como o Alessandro já falou, nós entregamos o bolão oficial Caixa na sua casa. Se você mora no interior, o Foro do Nosso Estado tem como participar também, até de qualquer lugar do mundo, porque nós endossamos o seu bilhete, com o seu nome completo, CPF, dando total garantia de segurança na hora de apostar. Então está esperando o quê? Vem mudar de vida com o Alteu Delta. Aqui, 35 pessoas já ficaram milionárias. Faça já a sua aposta. Vem para o Rei do Bolão. Na sua sorte, vai mudar!